E olha só minha gente, o ex-pugilista mais carismático da história do esporte brasileiro José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, terá sua história contada em mais um livro. Dessa vez, possua companheira, Irani Pinheiro. Nascido em 12 de junho de 1958, aqui em Aracaju, teve uma das carreiras mais incríveis da história do boxe brasileiro. Maguila lutou por 85 vezes, obteve 77 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Para saber mais detalhes sobre a obra, estamos ao vivo aqui no estúdio. A Irani, que também é presidente do Instituto Maguila em São Paulo, vai falar detalhes desse lançamento, dessa obra, né? Ela que está aqui para falar desse momento. Nós estamos aí com imagens incríveis. Eu que sou super fã, fiquei muito feliz quando soube que a Irani estaria aqui, não é? O Lohan também. O Sergipano que nos orgulha, sempre nos orgulhou, né? Verdade! Nossa! Eu quero primeiro entender como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, né? Irani, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui, sabendo que o Maguila é tão querido e meu coração é um pedaço São Paulo e Sergipe. Ai, que legal! É, gosto muito. E a ideia surgiu em que momento, assim, Irani? Então, nós estamos fazendo já há algum tempo a biografia do Maguila, né? O longa, um filme, então está tudo em produção. E eu pensando, eu falei, nossa, eu acho que o Aracaju pode presentear, Maguila presentear, eu acho que agora é o momento do povo daqui, da onde ele nasceu, da onde ele esteve, a família, dar um abraço para ele. Então, nós somos, montamos, tem um jornalista, né? Sim. O Fernando Tucori, que fez a biografia do Maguila e junto com uma empresa a gente cadastrou ele na Lei Rouanet, foi aprovado e aí nós estamos aqui na captação de empresa, de pessoas que queiram realmente, em conjunto, né? Fazer parte desse momento, né? Para que a gente consiga trazer esse livro, a biografia do Maguila, fora o memorial, né? Que nós temos, que foi lindo, a estátua do Maguila, aqui no memorial sergipano, que a Unite fez com o maior carinho, com o maior detalhe. E agora o livro do Maguila, eu quero muito, muito trazer e quero muito que você faça uma entrevista com ele. Eu vou trazer ele aqui. Bom, você vai até lá também, né? No lançamento. Ai, vou me emocionar. Eu estava falando para a Irani, sou muito fã, porque assim, eu sou uma daquelas sergipanas que tem muito orgulho dos sergipanos, né? E eu acompanho o Maguila, a gente conversava, disse, ó, eu acompanhei vocês assim, né? Tudo, ela sabe tudo. Sim, sim. Tudo detalhes. Verdade, né? Acompanhei muito, né? E os dois, não só o Maguila, porque ela é uma grande companheira, né? Inclusive, sempre junto, sempre dando apoio, acompanhei até muitas histórias, até quero que você fale um pouquinho sobre as fake news, né? Que surgiram aí, né? De que você havia abandonado, porque infelizmente, né? Do jeito que nós estamos aí, as redes sociais, né? Tudo surge. Nós temos aí também a imprensa para poder dar espaço, né? Eu acredito que seja um momento oportuno para você poder falar sobre isso, porque a gente sabe que ele está num momento de tratamento, e aí eu queria que você falasse que momento é esse, onde ele está, como ele está e como é que está a relação de vocês. Sim. O Maguila, eu quero deixar bem claro, assim, nós fomos vítimas do fake news. Nós sempre cuidamos do Maguila, nós nunca deixamos ele, né? A doença dele tem um conjunto da Alzheimer com encefalopatia traumática crônica. A mãe dele, que é a parte da mãe, todo mundo faleceu com Alzheimer. E ele já vinha dando uns diagnósticos diferentes, ele começou a ficar mais agressivo. A doença do Maguila já tem 15 anos, não foi agora. Então, assim, as pessoas, e eu nunca fui de falar na rede social ou na TV e falar, gente, mas está acontecendo isso. Não. Eu sempre creio em Deus e sempre preservei a minha família, que seria ele, meu filho. Então, assim, eu achava momentos que eu não tinha que passar. Então, ele ficou com uma depressão e foi piorando. E chegou um momento que ele não aceitava a medicação. E o médico falou, Maguila, se você não tomar medicação, você vai piorar. Porque a doença, ela é progressiva, irreversível. E cada dia que passa, você vê uma figura diferente. Então, num surto psicótico dele, sem entender, ele gravou um vídeo. O cara simplesmente pediu dinheiro, extorquiu a gente, queria 30 mil reais. Se a gente aceitasse, dava o dinheiro, eu postava. Falei, pode postar. Como advogada que sou, falei, eu vou entrar com uma ação, como estou ganhando muita. Amiga, eu vou ficar rica. Você acredita? Olha a fofoca. Está vendo, vamos lá. Porque já ganhei várias ações judiciais. Então, assim, as pessoas têm que saber que a internet é muito bom, é ótimo, mas tem que saber aonde você pisa e saber a notícia. E não é terra sem lei. Exatamente. Então, assim, ele ficou muito triste quando ele viu. Eu falei, Adilson, eu chamo ele às vezes de Adilson, quando eu estou nervosa. Adilson, você, como que você foi gravar? Ele falou, eu não gravei nada. Ele não lembra. Não lembra. Então, assim, para a gente dar uma qualidade de vida melhor para o Maguila, o médico chegou para mim, uma equipe médica, falou, Irani, o Maguila tem que ser cuidado por pessoas especializadas. Sim. Então, por exemplo, medicação ele não aceitava, ele precisa tomar. Como que você vai controlar isso em casa? Ele comia e não lembrava que comia. Então, assim, para ele cuidar melhor dele, dar uma qualidade de vida, a gente procurou que ele mantesse isso lá numa clínica, num spa. É tipo de um spa, que lá tem médico, tem fisioterapeuta. Em casa você não consegue fazer isso. Tem até fonoaudiólogo, né? Fono, nossa, ele ficou dois anos. Como acompanho, assim, a rotina dele pelas redes sociais, né? A gente vê que ele teve uma melhora, né? Até no quadro dele, de fala, de pronúncia, até músicas ele consegue cantar hoje, né? Sim, sim. Eu percebi que houve uma melhora, né? Hoje ele consegue cantar. Exato. Teve um momento que ele não conseguia, né? Nem se alimentar. Ele bronco aspirou. Ficou com dois anos com uma sonda, com uma GTT. Imagine um homem, sergipano, comendo carne seca, mocotó, comendo tudo. Só comidinha leve. É, só comidinha leve, macaxeira, né? De repente, tem que estar se alimentando por sonda, né? Com uma sonda. E ele foi feito um tratamento. Nesse tratamento, onde ele já ficou nessa, em uma clínica de reabilitação. Aí foi indo até chegar onde ele está hoje, né? Que ele é com os cuidados necessários. Sim, então ele continua hoje em tratamento. Continua. E aí, além do Alzheimer, ele tem também... Tem a encefalopatia traumática crônica. Essa encefalopatia tem a ver também com a luta? Tem, né? Tem. E nós, esses estudos já foram feitos, que até jogador de futebol americano tem essa encefalopatia, né? E só dá pra descobrir quando a pessoa morre, pega o cérebro e faz o estudo. E nós temos uma parceria com o Hospital das Clínicas, junto com a Santa Casa de São Paulo, que cuidam do Maguila. É uma equipe médica. Ele chegou a tomar canabidiol agora, há pouco tempo, porque a fala dele, a concentração ficou melhor. Ele consegue mastigar bem, ele não se engasga. Tudo isso é todo esse tratamento que está sendo feito. Que está sendo feito. Então, pessoal, quem ama o Maguila, o Sergipan, o Mundo, não olhe, vem uma notícia do Maguila, olha lá, Instituto Adilson Maguila, ou arroba Adilson Maguila. E olha na rede social, tem meus números lá, procura saber da família, não vai postando, repostando, algo que não saiba. E nós temos muitas coisas boas aí, tanto a biografia dele, que quero muito que ele venha para o Instituto Adilson Maguila. Trabalho social. O trabalho social é lindo lá. Lá nós temos um espaço, temos vários lutadores, lá é uma continuação do que ele já passou pra gente. O legado, nesse caso, com uma instituição como essa, se prolonga, né? Sim. Porque todos nós passamos por aqui, mas o importante é o legado. Eu acho que Maguila deixou isso. Sem dúvidas. E é o que eu falo, né, gente? O Maguila é um símbolo de personalidade, tanto da história de Sergip, quanto do Brasil. Então, eu falei pra Irani. Irani, eu achei muito oportuno, né, fazer essa homenagem, porque nós temos que homenagear aí as pessoas em vida, né? Então, trazer, ela disse, ó, Jacque, eu vou tentar trazer o Maguila ainda esse ano. Eu quero muito conseguir, né, junto com a equipe médica, trazer ele, claro, né, com toda a liberação, né, da equipe e com toda a segurança. Mas, assim, vai ser um sonho, né, pra todos os fãs aqui do Maguila. Maguila. E acredito que até pra ele ter que retornar pra cidade dele. Eu já sei até o que ele vai falar quando ele vai, chegando aqui, ele vai falar, eu queria sorvete de mangaba, que ele adora. Eu vi, eu estava no hotel e eu vi ontem, eu não sei qual foi a reportagem na TV, que eu vi bolo de mangaba. Gente, eu nunca vi aquilo, se eu falar pra ele, ele vai, mas ele ama sorvete de mangaba, fruta, muito boa. Então, a gente já sabe que a sua entrevista, a gente já vai dar sorvete de mangaba. Ah, que legal, tem até um vídeo que ele fala, né, porque tem aqui o nosso querido Fábio Teles, né, que é jornalista aqui da TV Atalaia, e aí ele manda até um... Ah, mas eu vou falar, eu chegando em São Paulo, já estou indo embora amanhã, gente, vim aqui só a trabalho, mas eu vou falar pra ele, mandar um abraço pra você na rede social dele. Ah, muito obrigada. E você já manda de volta outro. Manda sim, nossa. E fala, Maguila, nós estamos esperando você com sorvete de mangaba. Ah, sim, vamos fazer questão de levá-lo aqui numa sorveteria, pra ele provar esse sorvete de mangaba, e vamos mostrar esse vídeo, e vocês vão conferir como é que está o Maguila hoje. Manda um abraço, Maguila! Parabéns, Cássio de Oliveira, pela sua vitória aí no Sergipe. Um abraço pra Federação de Sergipe. Hoje, minha abraço vai pra meu amigo Fábio Teles. Olha, que legal, gente, muito bacana. E ele está fisicamente bem. Você percebeu, aí, antes ele teve um momento que eu falei, meu Deus, eu acho que ele ficou muito ruim, ele não falava. Sim, eu lembro. E a Fono, foi um trabalho intenso, dois anos direto. Ele já está pronunciando bem. Já, ele canta. E esse aí é um quadro, né, que vocês fizeram. Manda um abraço, Maguila. Eu adorei, né? Olha, vou ter um espaço aí, manda um abraço. Vamos, vamos. Vamos falar, gente, dos bastidores aqui. O Lohan estava lembrando de momentos aqui, marcantes do Fora Luta, né? Dos momentos aí, a gente estava falando aqui de celebridades. Momentos, aí teve um momento na época do Gugu, né? Que a gente assistiu. Ah, ele sabe bastante coisa aí. Ai, vai, fala aí da época que você assistia. Eu tinha um quadro, acho que era o Otávio Mesquita. O Gugu ia acordar a celebridade. Sim, com aquela buzina. A buzina, né? Aí entrava no quarto. A gente sempre tinha dúvida. Será que ali é ensaiado, tudo combinadinho, tal? Eu também tinha. Combinava comigo. Sim. Ele sempre combinava com uma pessoa de casa. Com uma das pessoas. Mas ele não sabia. Ele não sabia. Gente, ele deu um soco. Lohan disse que deu pra saber que ele realmente não sabia. Nesse dia eu descobri que realmente não era nada armado. Porque como foi que o Maguila... Quando o Otávio Mesquita fez assim, panca a buzina, ele só se levantou de uma pesada. Ele está pensando que eu ia acordar o outro, rapaz. Ele em mim também. Ele em mim. Ele em mim. Está pensando o que, rapaz? Vai acordar uma hora. Desça, rapaz. Chegue pra lá. Chegue pra lá. Olha, eu acho que o medo na hora falou não. E depois eu vi entrevistas do Otávio Mesquita dizendo que foi um dos momentos mais inesperados. Eu imagino. Depois ele ficou tremendo. O Otávio falou, iraninha, é verdade. Eu falei, como? Você vai acordar? Você falou que não era pra eu combinar. Ele bate mesmo. E ele sentiu. Eu falei, está vendo? Eu acho que não foi na sua cara. Como não? Muito engraçado. Olha, muito legal. Irani, então, quem quiser entrar em contato com você, né? Como é que faz? Está aí o site, né? Inclusive, está na tela. O Instituto Maguila.com, né? Arroba a Dilson Maguila. Entra lá no site dele. Dá uma olhada. Está diário. Ele sempre manda abraço. A gente sempre está colocando as coisas. E aqui, eu quero deixar bem claro, assim, que o povo sergipano, o Maguila nunca... Olha, meu filho tem 33 anos. Eu estou com o Maguila há quase 40 anos. Eu conheci o Maguila com 18. Hoje, eu estou com 58. Olha aí. O Maguila com 66. E a gente fala com o maior carinho. Aracaju, assim, ele nunca chegou lá fora dos Estados Unidos e aonde estivesse. Fala, da onde você é? Eu sou lá de Aracaju. Por quê? Eu sou com orgulho. Muito orgulho. E tem o sergipano aqui lutando, aqui nas terras americanas. E é por isso que eu sou, assim, uma grande admiradora e fã do Maguila. Porque onde ele ia, ele falava de sergipo. Porque tem... Entendeu? Porque tem muitos... Eu sou de Aracaju mesmo. Ele imita aí. Porque tem muitos artistas que têm vergonha. Eu falo, ah, eu sou Rio de Janeiro ou São Paulo mesmo. Eu sou de Aracaju. É isso que nos orgulha. Então, sucesso. Obrigada. Você que é empresário, que quer apoiar. Eu quero muito ver o Maguila aqui, né? Ainda esse ano. Vamos fazer parte desse projeto do Maguila. A biografia está linda. A Lei Rouanet já foi aprovada. E a gente trazer aqui com o maior carinho. Que, nossa, vai ser um sucesso. Vai, vai sim. Novembro, vamos ver. Oi? Tem previsão do filme? Novembro. Ah, o filme já está em produção. Sim. Vai ser um pouquinho. Acho que para o ano que vem a gente já consegue, pelo menos, o longa do Maguila. Nossa. Mas o livro, a biografia já está pronta. Só falta a gente arrumar esses parceiros aí para a gente realizar em novembro esse final. A gente está previsto para o dia 22, 23. Que bacana. Para a gente estar junto com o Maguila aí. Sem dúvidas. Olha, muito obrigada. Obrigada a você, viu? Manda nosso abraço. Nossa força. E eu quero agradecer de coração a toda a emissora, a todo o carinho. Agora nós estamos aí com uma nova fase da federação de boxe. Tem muitos lutadores e o Maguila fala, Irani, será que não vai sair um peso pesado de Aracaju? E Aracaju, eu falei, a Havaia. A Havaia de Aracaju, da Bahia, de todo lugar. Que bacana. É isso que a gente quer. Que legal. Vai sair uma aguilinha por aí. Oh, que lindo, né, gente? Obrigada, gente. Então, nós vamos aqui agradecer mais uma vez a Irani. Manda energia positiva para o nosso Maguila. A gente vai para o intervalo, mas é rápido e volta já já com muito mais. Manda energia positiva para o nosso Maguila.